Estrada de terra Uma canção Canção da saudade Dos meus companheiros Piões, estradeiros Queridos irmãos Tocando a boiada Cortando as estradas Os bois levantavam Poeira do chão Vai, vai, vou Sem boiadeiro Em cima de um caminhão Vai, vai, vou Buscando a morte Pra cumprir sua missão Não tem mais boiada Morreram meus irmãos O velho estradão O progresso tomou Ficou somente a saudade Porque a felicidade Que a via acabou Até meu berrante E emudeceu Assim como eu Ninguém deu valor Ninguém deu valor Vai, vai, vou Sem boiadeiro Em cima de um caminhão Vai, 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 vou Buscando a morte Pra cumprir sua missão Música 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 Pra cumprir o meu destino Desde menino Desde menino Tive ansiedade Deixei os meus pais além E como ninguém Eu vim pra cidade Querendo ser Fioleiro Com o parceiro Eu arrumei Com fé em nosso Senhor Sem nenhum temor A vida enfrentei Música Música E neste torrão gigante Sofri bastante do nosso bem E quantas vezes calado Fui criticado como ninguém Mas Deus que é tão poderoso Um pai tão bom Tudo que eu sempre quis Atendeu o meu pedido Hoje eu como ouvido Eu sou feliz Hoje no estado paulista Sou um artista e conheço a arte Em todo lugar que passo Sou aplaudido por toda a parte Minha voz é um lamento Traz sofrimento lá do sertão Agradeço ao meu bom Deus Que me concedeu esta inclinação Que me conheço a arte Que me conheço a arte Que me conheço a arte Lembro o saudoso Meu tempo de boiadeiro Da fazenda limboeiro Do velho carro de boi Hoje estou velho E sentado no terreiro Lembrando o dia inteiro Meu tempo que já se foi Vejo em sonho Vejo em sonho A poeira da estrada João Tropeiro na jornada O berrante arreplicado Quando eu jogava O meu laço de mateiro Eu trazia os pantaneiros No rebanho a cavalgar O velho carro Já se roda lá no canto A boiada entretanto A morte carregou Como relíquia Meu berrante prateado São lembranças do passado Que o tempo não levou No velho rancho Minha tralha abandonada Até mesmo apeonada Eu já não vejo o passado Só vejo ao longe O expresso boiadeiro E ao ver passar lixeiro Dá vontade de chorar Mas quando Deus me levar Me levar da minha terra Desta luta e dessa guerra Já cumpri minha missão Peço que guardem Meu chapéu de boiadeiro A chilena e o apego Só lembrança Só lembrança De um teatro 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 Eu não consigo Eu não consigo Viver mais na cidade Pra matar minha saudade Eu vou voltar pra rosa Vou respirar o ar mais puro Da natureza Veja só quanta beleza Eu morar numa palhosa Vou respirar o ar mais puro Da natureza Veja só quanta beleza Eu morar numa palhosa Eu morar numa palhosa E as minhas Quando vem rompendo o dia Juntam todos os passarinhos Cantam suas melodias A Siriema e a Perdiz Piam distante Nas campinas verdejantes O iambu e a codorninha A Siriema e a Perdiz Pião distante, nas campinas verdejantes, unambu e a codorninha Quando anoitece num banco, sento lá fora, afino bem a viola e começo a cantar A lua branca vem surgindo atrás da serra, como é linda minha terra, como é belo esse luar A lua branca vem surgindo atrás da serra, como é linda minha terra, como é belo esse luar Seu ganito é um fazendeiro, muito alegre e divertido, homem de muita amizade, por todo ele é conhecido Os bens que ele possui, foi muito bem merecido, lutou com muita coragem, sempre levando vantagem, na lida é destimil Como pião de boiadeiro, Carlito muito viajou, quantas noites nas estradas, na sua rede pousou No lombo deu um vagão, parada nunca enjeitou Pra pegar um boi arribado, Carlito era bem mandado, de ajuda nunca gostou Hoje tem sua fazenda, sua casa é uma mansão Tem suas boiada gorda, também tem a plantação Um doge d'arte de luxo, encostado no portão Orgulho ele não conhece, falo bem de quem merece, quem nasceu pra ser patrão No meio desses meus versos, mais um nome eu vou falar Dona Neus, a sua esposa que eu não podia deixar É um anjo de bondade, faz a gente admirar Com a sua simpatia, transforma em alegria Aonde ela chegar Seu Carlito, meu abraço, desculpe da brincadeira Eu deixei umas palavras pra falar por derradeira Seu honrado sobrenome, Guilherme de Oliveira Eu lhe desejo sucesso, parabéns ao seu progresso Nesta terra brasileira